Fala comigo rapaziada Rodrigo Motto chegando na área aqui Golezinho hoje S1000RR E o Emerson e sua esposa Na Triumph Tiger Braba demais Zerada Vamos que vamos Já fortaleça no like Já vem comigo E vamos embora Vamos que vamos Vamos dar um pulinho lá na barra No parque olímpico No parque olímpico Está tendo um encontro Acho que é duas rodas Vamos dar um pulinho lá Para ver como é que está Essa Tiger 900 está bonita Estou com o amigo aqui emerson Ele também tem uma S1000RR Igual a minha E estamos passando aqui agora pelo Leblon Vamos pegar aqui a praia e o Vidigal vai embora A gente está passando aqui pelo Leblon No boteco aqui do Belmont E vamos que vamos rapaz E o cara carregando a mulher Que isso Parece que estava carregando um pacote Vamos que vamos em Vamos que vamos em Passando pelo baixo Passando pelo baixo Leblon Olha o Papai Noel aí Estamos bem longe do final do ano Mas o Papai Noel estava ali É isso aí É isso aí Vamos aqui agora Pegar o finalzinho da praia Chegando a Niemeyer Naquele pique Chegando a Niemeyer Que é o finalzinho da noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito cuidado. Tchau. Cheirinho de mato molhado. Bem gostoso isso. Tchau, tchau. 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 Passando aqui pela Rocinha. Tchau. 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 Carreta bonita essa ai na frente. Que carro é esse? Nem sei que carro é, acho que é Porsche Panamelo, será que é? Não, não